Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a final da Pro League, né? A gente conseguiu aí bater todas as metas até de 450 mil pessoas online e a gente vai estar ganhando muitos prêmios. Eu vou estar mostrando quais prêmios a gente vai ganhar e como resgatar aqui pra vocês, então bora lá. Pra resgatar é simples, a Garena vai estar enviando pra todo mundo no correio, então assim que acabar e a Pro League ela já vai estar providenciando e em até 48 horas todo mundo vai receber os prêmios aí no correio. É só você chegar, entrar no jogo e resgatar. Eu vou estar mostrando pra vocês quais serão os prêmios e já se inscreve no canal se você não for inscrito, que quando terminar o torneio eu vou estar mostrando pra vocês quem ganhou e tal, falando um pouco aí de como foi. Os prêmios que a gente vai estar ganhando é a Bandana, o Emote, Ticket de Diamante, Diama Royale e todos esses prêmios que vocês estão vendo aí. Então vai ser muito prêmio bom, vai ser muito top, é assim que sair, né, é assim que chegar no correio eu falo com vocês. Então é nóis, valeu, valeu!